Cientistas de Minas Gerais conseguiram produzir carne de frango em laboratório. Além de se tornar uma alternativa para a alimentação, a tecnologia pode ajudar na recuperação de lesões musculares. Os estudos foram feitos por pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e do Cefete, Centro Federal de Ensino Tecnológico. Eles isolaram células-tronco do tecido muscular do frango e produziram um novo pedaço de carne em apenas duas semanas. Durante o processo, não houve alteração genética das células. Elas rapidamente se diferenciam em fibras musculares, iguais às fibras que a gente tem no nosso corpo. Sem necessidade de a gente adicionar mais nada. Isso é importante porque isso diminui o custo de produção. Para garantir a produção da carne de frango em laboratório, pesquisadores do Cefete desenvolveram biomateriais. Um deles é esse aqui, um suporte à base de acetato que possibilita a reprodução das células musculares. A proliferação começa assim que as células entram em contato com esta folha. A engenharia de materiais foi fundamental também para dar sabor à carne. Traçamos a alternativa de encapsular a gordura em microcarregadores para tentar minimizar esse problema. E tentar trazer para a carne a gordura e, consequentemente, todas as propriedades de um bife normal. Além de possibilitar uma alternativa para o consumo de carne, a tecnologia desenvolvida pelos cientistas mineiros pode ter outras aplicações. Entre elas, a geração de tecidos humanos para os casos em que o músculo lesionado não consegue se regenerar sozinho. Você pode usar isso para um material para recompor essa lesão. Seja uma lesão muscular do músculo esquelético ou seja uma lesão muscular cardíaca, por exemplo. A primeira carne feita em laboratório foi produzida na Inglaterra em 2010. Em Singapura, a comercialização foi liberada em 2020. Nos Estados Unidos, a agência reguladora avaliou que o consumo é seguro, mas o produto não está à venda. Aqui no Brasil, ainda não há regulamentação. Mesmo assim, os pesquisadores trabalham para criar mecanismos de produção em grande quantidade. Para que abater o animal se nós podemos, se nós temos a possibilidade de crescer um bife em laboratório, de frango ou de boi. Daí é uma grande motivação. Acompanhe. Acompanhe a glória afarinão.